Olá, sejam bem-vindos e cá trago-vos eu a TRK251 com oferta das malas, modelo que está com a campanha de oferta destas malas, como veem, esta vai ser já entregue ao cliente, já com as malas aplicadas, estas malas têm um custo de oferta de 800€, portanto é o pack das três malas, aquele pack melhor, eu tinha falado na TRK já aqui há uns dias também com oferta idêntica, é esta, e portanto, como veem, aqui a 251 também vem, temos aqui modelo Euro 5, eu vou ligar porque ela está aqui já preparada para ser entregue ao cliente, e portanto, já temos aqui este modelo. Se quiserem algum esclarecimento acerca do modelo em si, falem, eu com todo gosto vos dou todas as indicações, não se esqueçam também de subscrever aqui o nosso canal, e portanto, terem sempre atualizações, todos os dias, vídeos novos, acerca deste modelo e de outros modelos que cá temos. Esta, como disse, eu ainda não falei do valor, 3.870 mais a legalização, e tem a oferta deste pack de três malas, como já disse antes, no valor de 800€, portanto, aqui uma excelente oportunidade. Vá, por hoje é tudo, deixo-vos aqui com esta oportunidade, e já sabem, alguma coisa, estejam à vontade. Fiquem bem, fiquem seguros, até ao próximo dia.